Olá, boa tarde pessoal Filmando aqui Açudo dos Pau Branco Afrânio A chegada da cidade Sentido Araçá, Cachoeira Chegando até o Açudo dos Pau Branco Tomou muita água Se inscreve no canal pessoal Deixe seu joinha aí no canal Dando continuidade ao vídeo Estou agora no sítio Barreirinho Aqui é o açude do Barreirinho Pegou muita água A serra na frente E aqui é o açude do Barreirinho Metade da estrada Entre Araçá E a cidade de Afrânio É a cidade que vai para Afrânio Vou dar mais continuidade O açude do Araçá Acompanhe o vídeo pessoal Estou aqui no açude de Araçá Dando um giro aqui nos açude Para mostrar para vocês Aqui é mais um Eu acho que dos açudes Que eu mostrei aqui no vídeo Esse é o que está mais distante De sangrar Olha a altura ainda Cabe muita água ainda Eu acho que também Por causa do porte Aquilo é muito grande O açude também Lá da cidade de Afrânio Falta muita coisa Para transbordar Para sangrar Olha lá Tem a plantação de milho Lá atrás E aqui é o acesso Que dá a vila do Araçá Pois é pessoal Muito obrigado Por assistir o vídeo Se inscreve Se você não for inscrito No canal E deixa um like aí Para dar uma ajudinha Para o canal Valeu gente Um grande abraço Dando continuidade ao vídeo Agora eu estou aqui Na barragem Do Finado Raimundo e Agripino Aqui no sítio Ponto Quente Das que eu andei Aqui está mais perto De transbordar essa De sangrar né Nosso ditado popular Bye